Muito bem, meu amigo, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na agenda dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta sexta-feira. Importante lembrar você aí do outro lado que as agendas são de acordo informado às equipes de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata do Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã realizou visitas em fazendas da região. À tarde, das 15 às 16 horas, realizará visitas no bairro Mangueira. Às 17 horas, realizará visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 19 horas, haverá uma movimentação de jovens republicanos no Comitê do Centro. Está aí para você a agenda da candidata Angelita. Já o candidato pela coligação, juntos por Alto Garças, Júnior Pitucha, do PL, não informou a sua agenda para esta sexta-feira à nossa equipe de reportagem. Aí está para você, então, as agendas dos candidatos à Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta sexta-feira.